Bom galera, eu vou começar então com esse pudim aqui. Eles falam pra gente colocar na panela o conteúdo e misturar com leite, mas eu fiz semana passada com água e eu achei bem melhor, porque tem muitas pessoas que não podem com leite. Então pra não ter que substituir por leite de amêndoa, leite de caju, leite de arroz, eu vou fazer com água igual eu faço aqui em casa, combinado? Então, na verdade você vai seguir a embalagem, tá? Vou colocar então aqui dentro o pozinho. Cai mais fora do que dentro, que é massa, tudo bem, acontece isso muito comigo, não sei o que acontece. Vou dar uma leve limpadinha aqui, uma leve disfarçada, né? Vamos aproximar. Bom, coloquei aqui então. Agora, gente, eu vou ligar o fogão. Eles são pra deixar o fogo baixo. Vou colocar então 250ml de água. Aqui, ó, tem água aqui. Aí, só pra avisar, é normal, tá? No caso, ou você coloca o leite ou você coloca a água, não tem problema. E mais 250ml aqui. Vou pegar aqui então o meu mini fuêzinho, que todo mundo amou. Foca, foca, foca no fuê. Foca, foca, foca. É, não vai focar. Então eu vou pegar esse meu mini fuê e vou mexer, tá, gente? Então vocês podem fazer com o leite. Ó, você mexe bem o fogo baixo pra dissolver por completo. E assim que ele estiver completamente dissolvido, a gente vai aumentar o fogo pra ele dar o ponto. Então, combinado? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Quando ficar nessa consistência, pode desligar o fogo e já colocar nas tacinhas, tá gente? Tchau, tchau. Tchau, tchau.